Segue presa uma ex-paciente que perseguiu um médico durante cinco anos. Estamos falando de Kawara Welsh, de 23 anos, uma jovem que tem 12 passagens criminais registradas entre 2021 e 2023 em casos de assédio, importunação, e também é investigada por roubo. Para contextualizar essa história, no ano de 2019, ela teria começado a dizer que estava apaixonada pelo médico que a acompanhava num tratamento contra a depressão. A partir disso, ela começou a enviar fotos com ameaças e começou a perseguir essa vítima em locais públicos. Se não bastasse a perseguição a esse médico, que depois deixou de atendê-la, a família do profissional também recebia mensagens agressivas. Então essa mulher mandava mensagem para o médico, para a esposa dele e também para o filho. Para vocês terem uma ideia, em apenas um dia, ela teria enviado 1.300 mensagens e feito pelo menos 500 ligações telefônicas para o médico. Além disso, há registro em vídeo de uma ocasião em que ela roubou o celular da esposa da vítima, além de uma série de perseguições físicas, em que ela seguia o médico com o carro. A Kawara foi presa mais de uma vez, chegou a receber liberdade provisória, mas voltou a ser detida no início deste mês por descumprir medidas protetivas. Um caso de stalker, que é o crime de perseguição, que lembra muito a série que está viralizada na Netflix, né, o Dani Brandt? Beberrena, que acho que todos nós aqui tivemos oportunidade de maratonar, e você fala, na vida real, e aconteceu no Brasil. É, porque a Beberrena também é uma história real, né, de uma stalker que aconteceu lá nos Estados Unidos, a gente fala, ah, é só produção. Não, gente, existe, eu estou impressionada. Como assim, 500 ligações num dia? Não, ela chegava a hackear, não se sabe ainda se ela teve ajuda de alguém ou não, mas ela hackeava outros números que não dava paz para esse médico. Então, assim, ele trabalhando, o telefone não parava de tocar. Que inferno. Inúmeras vezes. Se você estiver passando por uma situação como essa, tem que fazer a denúncia antes que essa perseguição vire um crime real, né, Dani? Exatamente.